E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. O tempo vai mudar, mas não hoje. Hoje ainda muitas nuvens pela manhã, garoas na Serra do Mar e suas proximidades têm períodos de melhoria. Tempo melhor em alguns momentos com sol e elevação da temperatura contida por causa da umidade que vem do mar. 25 graus no máximo litoral, na capital 26. Agora no interior, nada disso. 30 a 32 graus, 35 até no norte do estado e no noroeste também. Tempo muda, frente fria vem por aí para mudar o tempo de quinta para sexta, sexta para sábado e trazer finalmente uma queda da temperatura e chuva que está precisando há muito tempo em várias localidades do estado. Um abraço a todos.